Um bate-papo para corrigir a defesa. Em outro detalhe, orientações para ajustar o posicionamento. Do trabalho específico com o setor defensivo, Sérgio Guedes só deixou filmar as conversas. Mas não tem problema, a imprensa estava lá e viu tudo. Bem, dividiu aqui a equipe em dois grupos, né? Um defesa e um de ataque e focou na defesa, né? Ficou com a defesa trabalhando junto com ela e trabalhou bem a ferida de bola, tentou sair, trabalhar bem essa questão do passe, da transição da defesa para o ataque. Com o ataque foi mais aquela questão da finalização, realmente. A preocupação não é à toa. Só que a deficiência da defesa nos últimos jogos do Santa Cruz não é mais segredo para ninguém. Seja na arquibancada ou em qualquer roda de amigos, o pessoal só fala nisso. Ei, é verdade. A zaga está de margem, o goleiro está brincadeira, viu? Não, o goleiro está. Está um volante, um lateral. E olha que tem gente querendo ajudar o treinador. Mudava a zaga no lugar de Renan Fossega, um no lugar de Sando Manuel e outro ali para apoiar Renatinho, nas costas de Renatinho. Tava uma coxa para entrar com garra, viu? Para ali atrás chegar fechando mesmo ali e melhorar a situação, porque do jeito que está, está preocupante, viu? Se eles querem mudança, talvez Sérgio Guedes promova algumas contra o América de Natal. Além do retorno do meia Carlos Alberto recuperado de lesão, o zagueiro Marlon treinou entre os titulares e pode ganhar uma chance. É, eu fico feliz, né? Acho que não está decidido. A gente está falando que agora não está nada decidido. Eu venho treinando bastante. O professor, eu acho que viu esse... viu meu foco, viu meu trabalho intenso. Fico bastante feliz pela oportunidade. No meio campo, para a vaga de Memo, Bileu corre por fora. Mas Everton também está cotado para iniciar a partida. Independente da escolha, quem entrar vai ter a missão de resolver o problema. É difícil, né, a gente julgar alguém, né? Mas a gente sabe que o jogo jogado, é que eu falei, você tem que estar sempre atento, né? A gente, antigamente a gente perdia a bola ali na defesa, a gente tomava o gol. Hoje não, se você perder a bola no ataque, você acaba tomando o gol. Então, por isso você tem que estar atento, né? Todos os setores, né? Por isso que eu falei, se o professor optar por mim, eu vou procurar, né? Ajudar os companheiros a orientar, né? Para que a gente não possa dar esse vacilo, porque se você vacilar, acaba tomando o gol. Ajudar os companheiros a orientar, né?